Fala aí galera, beleza? O Paulo que tá falando com mais um vídeo ao vivo, diretamente de Orlando, Flórida, e hoje eu estou aqui com um casal super top que já vieram pro canal Pergunta, fizeram um vídeo, acho que tem mais de um ano já, se eu não me engano, que é mais de um ano, mais de um ano fizeram um vídeo, logo que eles chegaram, que é com o Robson e a Drica, Oi Robson, Oi Drica, tudo bem? Olá, tudo bem? Peguei você pegando o caca do Dari. Corta, 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 tô brincando. E aí, tudo bem com vocês? Quanto tempo, hein? Muito tempo mesmo, brother. Um ano e meio. Um ano e meio já de América. E deixa eu te fazer, ó, pra quem não assistiu o vídeo, eu vou deixar o vídeo deles na descrição deste vídeo aqui, eu vou deixar o outro vídeo que eles fizeram aqui no canal Perguntas, logo que eles chegaram. Eles são de São Paulo, da Zona Leste. Ei, São Paulino? Queimando o filme do Robson logo de cara. Tô deixando o saco. Então vamos lá, eu lembro do nosso último vídeo, que você é cabeleleira, que você não sabia que você ia começar o negócio de cabelo, lembra? Você lembra? Não sabia que ia dar certo. E o Robson, que é jogador lá de dominó oficial. Tô brincando, eu lembro que o Robson ia entrar na construção, não é isso? Ele já tava, né? Não, já tava, eu tava trabalhando, acredito que era no trim. Era no trim, era no trim, depois eu passei a trabalhar no tile, né, no tile pra trabalhar no cerâmica. Já passou por tudo aqui. Já andei bastante aí em trabalho e hoje eu tô trabalhando com piso, mas na parte de madeira, LVP, laminado, a parte de floor, né, de hardwood, completo. Então é isso, antes de a gente chegar e falar sobre trabalho, hoje, um ano e meio depois que vocês chegaram, a América de hoje é a mesma América de quando vocês vieram? O que mudou pra vocês? Não, é melhor. Não, não é que é melhor, Paulo. Aprendemos a sobreviver, né, nessa selva aqui, né, bem? Que só os fortes sobrevivem mesmo. Quem não aguenta, pega descendo. Porque não é fácil, mano. E aprendemos a sobreviver. Vocês estão em Charlotte, que é na Carolina do Norte. Tem muito brasileiro aí? Ultimamente tem chegado bastante. Tá chegando bastante brasileiro aqui. É, pelo menos aqui na região da onde a gente mora, convive com o pessoal. Depois do nosso vídeo também, chegou um monte de gente. Chegou muita gente, tá vendo? Esse vídeo, galera, vai tudo pra esse lado daí, né? Pô, vieram muita gente que assistiram o vídeo e vieram em busca aí, né? E o que a gente pôde fazer pra ajudar, e dava o nosso alcance, nós fizemos, sabe, Paulo? O que a gente pôde ajudar e ainda continuava ajudando aí, meu. Estamos firmes. Só que muitas pessoas ficam frustradas, sabe? Com o resultado final, porque a gente mostra os caminhos, só que a gente não pode carregar no colo. E a gente solta pra enfrentar o mundão. E tem muitos que não... Sei lá... Se frustram, porque não é fácil, meu. Não é fácil. É verdade. Tem que estar bem... Quando a gente tá aqui e o desafio tá cara a cara com a gente, é diferente do que quando você tá vendo os vídeos do Paulo Paternes, falando, eu faço tudo, eu meto a mão. Eu meto a mão. É igual quando a gente assistia os seus vídeos de lá, que a gente hoje fala assim, pelos vídeos parece que é tudo... Nossa, meu maravilhoso. Mesmo as pessoas falando que é difícil e tal, mas é só estando aqui pra sentir. Mas assim, quando você perguntou como tava antes e agora, pra mim, com certeza, agora tá bem melhor. Tô bem melhor. Tô bem melhor, graças a Deus. Eu digo na parte profissional, no meu caso, eu já tô meio que... Profissional. Meio que profissional. Claro que 100% a gente nunca fica, né? Mas 70% aí, de 60% a 70%, eu sei fazer muita coisa na minha área. Isso aí pra mim já é um ganho tremendo, porque eu saí do Brasil pra cá sem saber o que ia fazer e hoje em dia eu posso falar que eu sei trabalhar nessa área de piso, né? Desenvolvi bem e tô me profissionalizando. Ainda falta muito, ainda tem muito tempo pra aprender, 99%. mas eu tô contente com a vida que eu levo aqui, a vida que eu proporciono pra minha família, sabe? Claro que não é fácil. Eu saio à noite, eu saio 4 e meia da manhã, 5 horas, e volto à noite. 10, 11, meia-noite, não tenho hora pra voltar. Mas eu... Eu sou grato por isso. Pra mim tá valendo a pena, assim, eu poder proporcionar pra minha família o meu sacrifício pra eles estarem bem. Compreende, Paulo? Com certeza. Então eu vou fazer uma pergunta. Eu sei que, eu sei nos primeiros vídeos que vocês vieram, vocês não vieram cheio de grana, vocês vieram apertado, com grana contada. E hoje, se vocês estivessem no Brasil, você acha que vocês estariam no mesmo estilo de vida que vocês levam hoje aqui, lá no Brasil? Não. Nunca. Não. Não vou dizer assim, porque a gente estaria no mesmo estilo de vida. Claro que não estaremos ruins, porque nós já não estávamos, na situação ruim. Sabe? Nós trabalhávamos e nós tínhamos recursos. A gente tinha um conforto. Tinha um conforto. O mínimo, mas nós tínhamos. Mas não ia estar do jeito que a gente está aqui. Mas não igual na América. Eu digo parte de conforto. Eu não digo de qualidade empregatícia. Porque qualidade empregatícia aqui nós não temos. É, a gente rala, né? Todo mundo rala aqui. Não, rala. Aqui é ralado. Aqui pra você gastar 10 dólares assim, você fala, não, 10 dólares não é 10 dólares. É uma hora bem ralada. Eu estou no couro da minha mão aqui pendurado aqui, ó. É verdade. Faz assim de novo? Faz assim? Ó. Ó o calão. Ó o calão aqui. E aqui é os calos. E aqui... É calo, velho. É calo em tudo. Não é fácil, não. Eu lembro... Na América. A vida que a gente leva aqui no Brasil seria muito difícil assim de... Você poderia até alcançar, mas assim... não acho que não tem como, porque é tudo mais difícil lá. Ah, Paulo... Aqui é mais fácil pra conseguir as coisas. Mas o que é mais fácil? Aqui o... É a liberdade, né, meu? E o valor do ser humano. Então aqui você trabalha... É que aqui é justo. Você vai ter... Você vai pagar num carro... O nosso aqui é melhor, né? A gente faz mais com menos. Digamos assim. Sim, sim, sim. Claro, o padrão que eu levo hoje aqui... Se eu fosse falar pra você no Brasil... Um padrão pra me levar no Brasil aí... Seria um padrão alto. Um padrão alto. E aqui não. Aqui é o mínimo. O mínimo aqui é um padrão... É que o pessoal que vem conhecer a gente... É o pessoal... Pô, o pessoal fica até feliz... De saber que nós, como imigrantes... Nós vivemos bem. Temos uma qualidade de vida... E que podemos proporcionar pra nossa família... Uma qualidade... Uma segurança... Sabe? Um bem-estar... Você morar num lugar bem maneiro... Num condomínio maneiro... Você poder... Ir e vir... Sem correr o risco de tomar um tiro no meio da cara... E ser sequestrado... Entendeu? Da esposa poder sair com o carro aí... E ir pra onde for... Com o telefone na orelha... E não ser assaltado... Não tomar um tiro... Não tomar aí um susto... Então tudo isso pra mim aí... Já tá valendo a pena... Eu falo pra todo mundo... Esse tempo que eu tô aqui... Se eu tiver que voltar hoje... Pra minha pátria aí... Eu volto... Não feliz... Que eu quero ficar aqui... Só que... Já me valeu a pena... Sabe, brother? Já me valeu a pena aí... Esse ano e meio aí... Como... Uma bagagem de cultura... E saber que... Lá do outro lado do continente... A gente... Que tá disposto a vir... As coisas acontecem... Pra quem quer que faça acontecer... Sabe, mãe? E... Tem que pedir direção, né, mãe? Pedir direção pra Deus... Se ele tiver na frente... As coisas acontecem... Se não... Vai tudo por água abaixo. A pessoa vir pra cá... Eu acho que ela tem que... Ela tem que pesquisar muito... E assim... Por a cabeça... Tipo assim... Ela tem que saber que vai mudar tudo na vida dela. Tudo... 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 Não tem que falar... Ai... mas isso... Muda tudo... Não adianta. E aí... Se a pessoa não tiver com uma cabeça boa... Quando ela chegar aqui... Se ela for apegada a alguma coisa aí no Brasil... Tanto em parente... Ou em alguma coisa... Ela não consegue ficar aqui. Porque não é fácil. Não é fácil. Já teve momentos assim... De chegar no meio... Tipo... Um tempo assim... Tipo... Depois de seis meses... Da gente... Da gente não... Eu... Assim... Achar... Ai... O que eu tô fazendo aqui... Eu quero ir embora. Só que assim... É momentos... Entendeu... Porque a gente sente falta... Da nossa cultura... Da família... De amigos... Mas aí... Quando você para pra pensar... E às vezes você assiste alguma coisa no jornal... Aí do Brasil... E você fala não... Mas você sabe... É uma coisa que o Robson falou bem interessante... Ele falou assim... Você proporciona uma vida melhor... Você tem segurança... Tudo... Só que você não tem tudo... Você tem que... O trampo na área do trabalho... É um saco... Você se rala... Mas o que você rala... Está compensando as outras coisas... Porque às vezes as pessoas vêm pra cá... E elas querem ter tudo... Elas querem ter a família perto... Querem ter o dinheiro... Querem ter um bom trabalho... Querem ter segurança... Querem ter tudo... E infelizmente... É possível... É... Mas não é pra todo mundo... É pra minoria... Pra minoria... Que consegue ter... Tudo... Né... E mesmo pra quem tá vindo... Com bastante dinheiro... Mesmo assim... Ainda tem a dificuldade da distância... Da saudade... Que é isso que você falou... Drica... A saudade... Não dá pra explicar... Por mais que a Drica... Fala assim... Gente... É uma saudade... Dói no coração... A gente fica triste... Por mais que ela fala... Não dá pra você entender... Até você passar por isso... Não é isso Drica? É... Isso mesmo... É igual eu falei... Quando a gente assistiu os vídeos... Lá do Brasil... Fala... Meu Deus... Será que é tudo isso e tal... Mas aí quando você chegar aqui... Sente na pele... O bagulho é louco... É mais ainda... Não... A cabeça muda Paulo... Igual eu falei... A pessoa... Tá no Brasil... Quando chegar aí... Eu quero ter um carrão... Aí eu quero ter telefone... Aí eu quero... Vem... Quando você chegar aqui... Você não tá pegado a nada não... Porque na hora que você começa a trabalhar... Você começa a ganhar seu dinheiro... Você fala... Eu vou gastar 700 dólares no iPhone... No telefone... Eu vou gastar... Um exemplo... 20 mil... No... No... Aquele Mustang... Não... Você vai andar num carro de 5 mil... De mil... Que você puder comprar... A gente já viu... Você sabe que eu sou assim também... Eu sou assim... A minha vanzinha... Eu tenho uma vanzinha velha... Que eu vou usar até acabar... O meu último carro eu comprei zero... E eu usei 11 anos... E a hora que ele acabou... Eu vendi por 500 dólares no ferro velho... Entendeu? Porque essa é a melhor... O carro aqui é perna... Não é... É gostoso ter um carro... A gente ainda tá com aquela vanz... Não sei se você lembra do primeiro vídeo... A gente ainda tem uma vanz de mil dólar... A bicha é guerreira... Então... Nossa... Também aqui... Da mesma forma que estávamos lá... Que é maneiro... Deixa... Deixa... Vamos fazer o seguinte... Então... Pra gente... Pro pessoal que tá assistindo aqui... Vamos fazer um custo de vida novo... 2017... Em... Charlotte... Como que é? Fala em Charlotte? Então... Charlotte... 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 Caminho do Norte... Charlotte... Tem até um time de... De basquete, né? The Panthers... The Panthers... Os The Panthers... É isso aí... Então vamos lá... Vamos fazer um custo de vida... Hoje... Pra alugar... Um apertamento aí... Vamos fazer um custo de vida de três pessoas... Que é vocês e o Pedrinho... São três... Pra alugar... São dois quartos que vocês moram? É... É... Dois quartos... Quanto tá hoje pra alugar... E como funciona... Depósito... Essas coisas? É... Vamos falar do nosso... É... Igual o nosso... Tu... Tu paga um mês de depósito... E quando tu entra... Já é um mês de aluguel... Né? E qual é o aluguel aí hoje? Mil e trezentos... É... Mil e trezentos e cinquenta... Esse aqui... Porque tem vários modelos... Tem vários modelos... Vários tamanhos... Mil e trezentos e cinquenta dólares... Tá... Mil e trezentos aluguel... Mas até... Quando a gente entra... Dá um depósito... A gente deu um depósito de novecentos e oitenta... Mais ou menos... É... Porque a gente agora um ano... A gente já tem um pouco de crédito na praça... Né? A gente tava aí... Vai ter um crédito... Tá maneiro... E tipo... Passa uma semana... Já é o primeiro aluguel... Aí você tem que ter uma graninha assim... Né? Tipo... Guardadinha... Uhum... Daí... E me fala... Luz... Quanto que vocês gastam de luz... Vocês três? Oitenta dólares... É muito quente aí? No verão... Demais... Nossa... Tá... Noventa e cinco... É quente... E úmido... Demais... Uau... Noventa e cinco... Faleirate aí... Suportável ficar na rua... E na construção então? A piscina... A água tá quente da piscina, men... Não tem graça você ficar na piscina... Não é? De mão não... Muito ruim... Oitenta de... De... Água... Água inclusa no... No condomínio, né? Água não... 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 Vem uns dez... Vinte dólares... Vem uns vinte dólares aí... Vem água... Telefone... Dois telefones celular... Setenta e... Setenta e cinco... Setenta e cinco agora... Só pros dois? Sobrando, men... Oi, é... A gente tem crédito agora... Pegamos crédito... Não tem crédito, né, men... Não tem crédito aí... E tal... Tá... Luz... Eu falo uma... Oitenta... Água vinte... Setenta... Gasolina... A gasolina... Vou colocar aí alto... Trinta dólares por quinzena... Vocês tem dois carros ou um carro? Não... Hoje só tem dois... Mas só estamos usando um... E... É um tanque a cada duas semanas... É trinta dólares o tanque... É... Tá... Dá moleza aí a coisa... Tá... Sessenta... Seguro... Quanto que vocês pagam de seguro pros dois carros? Agora... Eu tô pagando... Quarenta e sete dólares... Pra cada um? Pra os dois... É só pra terceiro, man... Não é full cover... É só pra terceiro... É, entendi... Entendi... Caramba, que bacana... Agora fala... Qual que é o carro que vocês estão... Você ainda tá com a van de mil dólares... É... E tá funcionando bem... Tá só... Não, não, não... Tá sem freio... Tá sem freio... Tem que fazer freio... Ela tá parada... Tá sem freio... Tá... E qual outro carro que vocês compraram depois? A gente pegou um Honda Civic 2015... É... Playboy... Hã? Carro pra entregar pizza, meu irmão... É carro que entrega pizza... Eu vou dar humildade, Paulo... Aqui já... Eita... Chegando aqui já... Honda Civic 2015... Ô, Paulo... Ô, Paulo... É carro que entrega pizza aqui, man... Não é não... Deus abençoa... É só no Brasil que é carro de luxo... Aqui é carro que entrega pizza... Então, agora a gente quer saber... Eu sei que você tem crédito... Pra você poder comprar... Este Honda Civic... Você teve que dar quanto de entrada? Ah, eu dei 3 mil... Dei outro carro que eu tinha... E financiou o resto? É... Até morrer... Não... 24 meses aí pra acabar... Rápido... Rapidão... Rapidão... Então tá... Porque o pessoal tá chegando... Com quanto que dá pra comprar um carro, mais ou menos... Pra quem tá chegando... Aí... Ah... 2 mil... 3 mil dólares... Não... Um carro bom aí... Ô, Paulo... Um carro bom aí... 5 mil... Você pega um carrinho... É igual falar assim... Quem tá chegando agora... Tem gente que chega... E tipo... Se a pessoa tem um dinheirinho... Vai... Tem 3 mil assim... Que ela não vai usar... Compre um carro e não faz prestação... Porque... A pessoa não sabe se vai se adaptar... Se vai ficar aqui, né... Mas também... Dá pra fazer uma prestação baixa também... Mas assim... Eu aconselho que compre um carro sem prestação... Quando chega... Igual tipo... A gente fez... Sim... Com certeza... Com certeza... Quando você chega... Você não... Pra... Pra... Deixa eu botar um pouco... Pra você poder alugar um apartamento... Quais documentos eles pedem... Se pedem alguma coisa? Passaporte... 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 Você tem que estar trabalhando... Pra você ter uma carta... Né... Da... Da... Da companhia que tu trabalha... Mostrando lá os seus rendimentos... Né... Como se fosse seu contra-cheque... Pra poder aprovar... Né... E você faz uma aplicação na... Na Duke... Faz seguro da casa... A Duke que ele fala que é a eletricidade... É a eletricidade... É... Mas documento é só o passaporte e essa carta... E essa carta... Não é indicação, né... Não é indicação... Se tiver indicação é bem melhor... Bem melhor aceitável... Bem mais aceitável... Então tá... Vamos falar agora de trabalho... Tem trabalho por aí... Então eu vou primeiro... Deixa eu deixar a Drica falar aqui... O Robson não deixa a Drica falar... Eu vou perguntar... É verdade... O que ele quer falar? Drica... Me fala de você... Você tá trabalhando com cabelo ainda... Com essas coisas... E me fala sobre o trabalho que tem pras mulheres... Aí... E na Carolina do Newark... Graças a Deus... Ainda eu tô trabalhando... Com meus cabelos... E também... Você não tira o cabelo pra trabalhar, né... Você trabalha com cabelo... Tá aqui... Eu tô... Porque a gente alugou esse apartamento com espaço também... Tem uma garagem esse apartamento... Ah, que legal... Por isso que a gente saiu do outro condomínio... A gente gostava de lá... Só que a gente queria sair... Porque eu atendia no meio da minha sala, né... Daí... Graças a Deus... Deus preparou aqui... A gente tem uma garagem... Eu montei meu espaço lá dentro da garagem... Mas aí quando... De vez em quando... Que eu não tenho cliente... Não é sempre... Mas eu vou pra faxina também... Entendi... De vez em quando... E é fácil... E pega... Simples... Fácil de pegar faxina ou não? É... Tipo assim... A faxina... Eu acho que... A faxina... Pra mulher aqui... Quando a mulher chega... Eu acho que é um pouquinho mais difícil... Do que pro homem... Pra parte de trabalho... Não que é impossível... Porque quem tem schedule grande aqui... Eles querem pessoas com experiência já na faxina... Menina com experiência... E daí às vezes chega uma pessoa... Às vezes a pessoa não tem... Não quer ensinar... Ou não tem tempo às vezes... De ensinar... Porque o homem quando chega... No outro dia ele já tem trabalho... Claro que depende da época do ano também... Mas pra mulher assim... Não é impossível... Mas às vezes ela fica tipo... Uma, duas semanas sem trabalhar... Até ela fazer... Pegar uma experiência... Aí com alguém... Entendeu? Mas como vai pegar experiência se não der um trabalho? Então... Aí vai de alguém dar uma oportunidade... Entendeu? Mas é o que acontece Paulo... Aqui às vezes a pessoa... Claro... Como aconteceu comigo... Né... A pessoa chega na época aí... Boa de trabalho... Só que... Passa essa época... Se a pessoa não pegar uma qualificação... Não ficar rápido mesmo das pernas... Essa pessoa vai passar deserto aqui... Sabe brother? Porque na época que começa a esfriar... A gente fala que é a época da... Da formiga invernar... Né... Que vai chegando o inverno... Porque você come... Prepara o verão pra comer no inverno... E começa a faltar trabalho... É complicado... Para quem não tem uma qualificação... E não aparece trabalho não... Não aparece trabalho não... Legal... Eu tenho meus cabelos... Mas aí... Eu e uma amiga minha... A gente está pegando umas casas para nós... Entendeu? Entendi... Daí quando não toca o cabelo... A gente vai para a faxina... Isso que eu ia perguntar... Então me fala para mim... Drica... Primeiro você... Depois eu vou fazer a mesma pergunta... Depois para o Robson... Família chegou... Aonde que eles vão para encontrar um apartamento... Depois... Como que arruma trabalho... Para onde que devem ir... Qual o primeiro passo... Hoje... Com um ano e meio de experiência que vocês têm... Com o convívio que vocês têm aí com a comunidade... Chegou do avião... Vai... Foi no hotelzinho minha boca... Que eu lembro que você foi com vocês... Eu também que vocês fizeram... Aí depois... Como... Como que você... O que a família deve fazer... Primeiro casa... Depois trabalho... Depois carro... Qual que é o passo que você... Ela... Igual... Ela tem... A pessoa tem que fazer igual a gente fez... Quando chegou... Tem que ir na comunidade ali brasileira... Porque... Ó... A gente... É fogo... Tem uns brasileiros que é embaçado... Chega aqui e fala assim... Ó... Eu não quero me misturar com brasileiro... E quem dá emprego aqui para brasileiro... É o brasileiro... Eu falo isso todos os dias... Para as pessoas... Ah... Eu quero ir para a América... Mas eu não quero ficar com brasileiro... Eu falei... Filho... Você tem vício de trabalho? Não... Você pensa em trabalhar? Pensa... Não... Você fala o inglês... Pelo menos... Não fala o inglês... Não... Não se misture... Daí... A pessoa chega... A gente conheceu uma pessoa assim... Aí falou... Eu não quero me misturar com brasileiro... Aí no outro dia estava lá... Quem estava dando o braço para ele... É a mão... Um brasileiro... Entendeu? Como você não vai misturar com brasileiro... O americano... Ele é muito reservado... Para você fazer amizade com o americano... Ó... Não consegue fazer amizade... Se você não sabe falar nem bom dia... Não... Mas a pessoa chega e acha que... Nossa... Meu Deus... Sabe? E daí a primeira coisa que a pessoa chega... Arruma a casa e tal... Ela tem que ter um... Até para ela arrumar a casa... Para ter uma indicação... Ela já... Ela vai aonde? Vai a uma igreja? Vai no mercado? Onde que vai? Vai para o mercado... Para a padaria... Igual a gente foi... Para a igreja... Tem que procurar as comunidades... Tem que procurar as comunidades... Que agora também está crescendo bastante em Charlotte... Sabe? Tem o pessoal... Porque tem sozinho... Não dá para a gente fazer nada... Sozinho... Não dá. Não... Sozinho aqui... O cara pode estar com a sacola cheia de dinheiro... Se ele não tiver... Uma saída para a direita ou para a esquerda... Ele está... Ele está estagnado... Igual um posto. Tem gente que chega aqui... A gente já viu muita... Até no outro vídeo o Robson falou... A pessoa chega no salto alto... Entendeu? Tipo assim... Ah... Eu estou com uma grana... Não sei o quê... Não é assim... Entendeu? Porque assim... Você depende... E a gente depende de outras pessoas aqui... Até hoje a gente depende... Não tem... Sabe? Eu acho legal aqui nessa cidade onde a gente mora... Aqui em Charlotte... Que os Bras... Claro que não são todos... Eu também não vou generalizar... Mas eles gostam muito de ajudar... Depois daquele vídeo nosso... A gente já sim... Ajudou bastante família que chegou aqui... E aí eu posto no Facebook... Ai... Chegou uma família... Como eu... Só com uma mala e tal... Então o pessoal se dispõe... Ai... Eu tenho isso para dar... Eu tenho aquilo... Uma semana a pessoa montou a casa... Acabou. Que legal... E... Tá... Então... E para o trabalho também... É Facebook e comunidade brasileira... Tanto para casa... Trabalho... Quarto... O que for... É a comunidade brasileira... Comunidade brasileira... Tem muita coisa... Já tem a página no Facebook... Do grupo de Charlotte aí... É... Tem muita coisa... Tanto trabalho... Quanto casa... Tem muita coisa... E quais são... Nesse ano e meio que vocês estão aí... A gente vai perguntar para a Drica de novo... Que a hora que passar... A microfone... Para o Robson... Aí ninguém segura mais... Drica... Quais são as opções de trabalho para as mulheres... Hoje... Aí... Que você vê... Ó... Que dá dinheiro... É faxina... Se dá dinheiro... Quanto que ganha aí... Charlotte... Limpando... Uma ajudante... Ou a dona da casa... Dona da faxina... Como funciona... Para ter uma ideia... Para o povo ter uma ideia... Para uma helper... Assim... Depende... Depende com... Com quem que ela vai... Né... Mas é no mínimo... 30 dólares por casa... E tem gente que paga... Dependendo se a casa é grande... Tipo... A pessoa paga 40... 50... Depende do tamanho da casa... Mas geralmente... Uma helper ganha... 100 dólares por dia... 120 no máximo... Eu acho... E uma dona de casa... Ela... As casas aqui não são muito... Cara... Assim... É de 150... 160... 180... Por casa? É... Por casa... Quem tem um esquete... Não sabe? Mas não... Mas depende muito da casa também... Então tá... Limpar a casa... O que mais... Aí tem muito negócio de babá... Babysitter... Ou não? Aqui não tem... Aqui não... Babysitter não... Não ganha muito bem... Não... Não rola... Igual tipo Nova York... Que o pessoal fala que as Babysitter... Ela ganha bastante... Assim... Ganha bem... Aqui tem... A gente até conhece uma menina que cuida... Ela tem tipo umas 15 crianças... Assim... Por dia na casa dela... Mas pra você fazer isso... Pra você ganhar essa confiança... Ó... Demora... Entendi... E negócio de costureira? Costureira? É... Que sempre... Muitas costureiras me mandam e-mail... E eu nunca ouço muito sobre costureira... Tem costureira aí... Brasileira que você conhece? Parece que tem uma pessoa aqui... É difícil... Sabe por quê? Aqui tem tudo pronto... A pessoa... Tudo tão barato... O que tem assim... Bastante também... Que a gente vê... É garçonete... Mas aí a pessoa precisa falar um inglês... Assim... Pelo menos um básico... Porque senão eles não pegam... Tem na construção? Tem... Tem mulher na construção? Tem... O Rocha sabe? Tem... Tem... Essa semana retrasada... Eu conheci a mulher do... Do um brother que eu trabalhei com ele aqui... A mulher dele trabalha no trim... No finish... Tem mulher que trabalha no piso... Eu explico o que é trim... Para a galera... Que não conhece... Ah... O trim... É quem instala... Cromold... Baseball... Corround... O rodapé... Os caras já estão americanizados aí... O rodapé... Como que chama lá em cima? O cromold... O cromold... As molduras... As molduras... É tipo aquele que é Jesus... É... É... Aqui é madeira... Galera... Deixa eu falar para vocês... Antes que vocês falam um monte de abobrinha... Não é que o Robson só fala inglês... É que ele não trabalhava com isso no Brasil... Ele aprendeu a fazer isso aqui... E aprendeu esses nomes... Ele nem sabe o nome direito como é no Brasil... E eu vou explicar o porquê eu sei isso... Eu... Venho da família que não é muito religiosa... Minha família no Brasil... E eu aprendi a orar... Aprendi as coisas aqui em inglês... Com a família da minha esposa... Então... Eu prefiro muito mais fazer uma oração em inglês... Do que em português... Porque para eu fazer uma oração em português... Eu tenho que traduzir do inglês para português na minha cabeça... Ainda bem que Deus fala o outro monte de todas as línguas... Vai no inglês mesmo... Significa... Ai, Paulo não sabe falar português... Você sabe... É... Mas você é mais confortável... Com a língua que você aprendeu... Com os nomes que você aprendeu... Que é o caso do Robson... Então antes que você falar... Ah, o cara já está metidão... Não é... Ele nunca trabalhou com isso no Brasil... Aqui o nome é esse... E esse com o nome e acabou... Não é, Rafa? É não... É assim, Paulo... Porque... Na parte técnica... O que a gente ouve é isso... E a gente na verdade pega isso... Para o nosso vocabulário assim... Na parte de piso... Ah, vai trabalhar onde hoje... Ah, hoje é Hardware... Ah, hoje é LVP... Hoje é E-Tile... Que nunca já sei lá... Ah, deitando no inglês... Não, não faz ideia... É o básico, né... É o mínimo daqui... É o básico... Ó, meu filhote... Meu filhote está com seis anos... Ele ficou esse período na escola... Eu perguntei para ele... Ele falou... Não, pai... É bem melhor... Bem mais fácil falar o inglês... Do que o português... E uma amiga nossa que nasceu aqui... Já tem dezessete anos... Ela conversando... Porque com quem fala inglês... Ele só fala inglês... Ele está esquecendo um pouco o português... Mas nós não estamos deixando... Não estamos deixando... É... Ela falou que o inglês dele... É como se ele tivesse nascido aqui... Não tem sotaque algum... O inglês dele é 100%... O Pedrinho tem seis anos... Vocês não sabem... O Pedrinho tem seis anos... Ele chegou a fazer o primário... O primário... Não, o Kindergarten... É, o Kindergarten... É o Kindergarten... É o Kindergarten... É o Kindergarten... É... E agora vai para o primeiro ano... Já fala inglês... Tudo inglês praticamente... Proente... Proente... Muitas palavras... Claro que muitas palavras... Ele não conhece ainda o inglês... Que não é de uso... No dia a dia que não aprendeu... Mas o inglês dele... Flui assim... 100%... Os canais dele aí... Do YouTube aí... Dos joguinhos... Os negócios... É tudo inglês... Tá... Ele vive essa cultura aqui... Né... A alfabetização dele... Ele deixa umas cartas... Uns recados aí... Tudo em inglês... Eu tenho muito orgulho disso... Sabe... É maneiro... É maneiro... Claro que... Eu vou ter que alfabetizar em português... Futuramente... Né... Mas o português... Ele não vai... Não vou deixar de esquecer não... Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês... Muitos pais me mandam e-mail... Falando... Ah... Mas eu tenho um filho... Tenho um filho pequeno... Eu tenho um filho... Adolescente... Eu tenho um filho... Né... Que tá no middle school... No high school... E eu sempre falo pra eles... Porque eu... Eu... Os filhos nasceram aqui... Então eu não sei como que é trazer... Mas pela experiência que eu vejo... A criançada pega fácil... Os pais... Tem um ataque de coração... Quando os filhos vão pra escola... Os pais choram... Como foi pra você essa experiência... Ô Drica... Pra vocês dois... Ele indo sozinho... Pra escola... Primeira vez... Ah... Então... Quando o Pedro... Quando a gente chegou em março... Daí ele... Ele só foi em agosto... Eu não coloquei ele logo de cara... Assim... Né... Aí eu falei... Vou colocar só em agosto... Que ele já vai começar do comecinho... Né... E aí... Quando ele foi... Eu já tava bem tranquila... Porque aí já tinha... Quatro meses... Né... Que a gente já tava morando aqui... Então ele já tava até falando alguma coisinha... Só de conversar e ouvir... Né... Alguma coisinha em inglês... Mas eu entendo... Porque também um monte de gente fica me perguntando... Ai... Mas meu filho... Não vai... Não vai conseguir pedir pra ir no banheiro... Beber água... Não sei o quê... E daí... Quando ele foi... Eu falei assim... Pedro... Quando você chegar lá... Na escola... Se você quiser alguma coisa... Aponta... Aponta... Se você não sabe falar... Aponta... Que a professora... Só que aí Deus foi tão bom... Assim... Que a professora que vai... Que deu aula de inglês... Pra ele... Né... Que duas semanas eles têm aula de... Duas vezes por semana eles têm aula de inglês... A professora falava um pouco de português... Ela sabia... Nossa... Então... Qualquer coisa assim... Que ele não soubesse falar ou queria... Eles chamavam a professora de inglês mesmo... Pra traduzir... E aí... Mas foi bem tranquilo... Vixe... Ele adorou... Ele pegou super rápido... Então assim... Quem vem com o filho pequeno... Não fica preocupado... Porque eles aprendem muito rápido... Tem que preocupar com a gente... Que é mais velho... Assim... Que aprende... Que fala inglês igual índio... Igual índio... Fala inglês... Mas a gente aprende só no dia a dia... Com as coisas que a gente vai usando... Eu nunca fui pra escola pra aprender inglês... Tudo que eu aprendi... Foi precisando... Aquela coisa do dia a dia... É isso mesmo... A gente fala aqui... A gente aprende o inglês... É na raça... Na tora mesmo... Né meu... No dia a dia... Você vai falando igual índio... Pra estudar não dá tempo... Não dá tempo... Não dá tempo... Pau... Fala pra você que dá tempo... É mentira... Não dá não... Tem vez que ele dorme lá... Num trabalho... Em hotel... Eu vivo em hotel... Ele trabalha duas horas daqui... Duas horas e meia daqui ele trabalha... Porque eu tô indo trabalhar na capital... Né... Próximo na capital aqui de Norte Carolina... Aqui que é lá em Rale... Então... Termino às vezes a casa à tarde... Eu não quero... Às vezes dirigir três horas aí... Duas horas e pouco... Eu durmo no hotel... Eu levo roupa... Eu durmo no hotel... No outro dia eu dou seguimento... Resolvo minha vida pro lado de lá... Porque... Tô pegando os trabalhos longe... Não é fácil a América... Quem acha que a América aqui... Tá nadando em dólar... Eu não achei essa piscina ainda não... Um dia que eu achar... Eu conto pra vocês... Deixa eu perguntar a respeito de trabalho pra homem então... Tirando a construção... Que a gente sabe... Construção sempre vai pegar alguma coisa... Principalmente que nem a Norte Carolina... Na Carolina do Norte... Aqui na Flórida... Que tá crescendo muito... Então a gente tem bastante construções aqui... Qual outro tipo de trabalho que o homem faz por aí? Ah... Cabeleireiro... Se tiver cabeleireiro... Se tiver alguém cabeleireiro... Gente... Ou você fala... Eu falo... Obrigado... Cabeleireira... Não, você tá vendo aí, Paulo? Não, é porque eu tava falando... Calma, eu não tô falando... Eu tava falando disso aí ontem... Pra minha amiga... Nossa... Vamos orar, gente... Você corta isso aí, ó... Ó, Paulo... Vamos orar... Paulo... Se tiver cabeleireiro... É bem-vindo... Pra homens... É bem... Tá falando pra homens... Calma, mano... Se tiver cabeleireiro... É bem-vindo... Fala barbeiro... Ou é cabeleireiro... Sei lá... Ah, mano... Aqui é barbeiro... Porque ele faz a barba... É barbeiro... Agora esse cara de cabeleireiro aí... Cada um... Cada um... Aí, ó... Cabeça careca... Não, é cabeleireiro... Fora isso aí... Não tem... Que eu conheça... Tem uns caras que vão aí entregar pizza... Mas você precisa saber falar inglês... Né? Tem um pessoal que trabalha aí no Uber... Só que a drive-lice da pessoa que ela tira aqui... É válida pelo tempo de visa... De seis meses... De permanência... Passou seis meses... Já não pode trabalhar mais de Uber... Eu creio que se a pessoa tiver um inglês mais ou menos... Ainda consiga algum trabalho aí na área de transporte... Dessas companhias mesmo aí que tem... Né? Desses... Desses armazéns aí que vêm de madeira, né? De piso... Passar aí pra entregar nas casas... Mas... Tem homem que vai pra faxina também... Tem homem que vai pra faxina... Que não aguenta... É... É... Sai pra limpar a casa... Sai pra limpar a casa... Geralmente é tipo... O marido é mulher... É... E fala isso aí, Paula... É... É esse trabalho pesado aí, men... É esse trabalho pesado... Que também não mata ninguém... Com certeza... Você tem que ter saúde... Tem que ter saúde... Tem que ter disposição... Fácil não é... Mas... Pelo menos você vai conseguir se manter... E depois acostuma, né? Depois acostuma... O começo é ruim, depois piora... A gente fala isso... Pra quem tá chegando... Não é fácil... Não é fácil, não... Ah, Robson não toma mais remédio... Remédio pra dores, né? Não preciso mais... Eu perdi muito peso, Paula... Com o começo do músculo que você nem sabia que existia, né? É... Eu perdi muito peso... Por aqui... Não sei aonde... Mas é aqui atrás... Não sei o nome... Não aprendi esse nome... Deixa eu fazer outra pergunta... Como que a galera tá fazendo pra dirigir... Ah, e eles tão tirando carteira em outro estado... Tão dirigindo carteira do Brasil... Como que o povo da comunidade tá se virando por aí... Com o assunto da carteira de motorista? É... Então... Eles tão em outro estado... Aí tão tirando o drive em outro estado... Porque aqui sem drive aqui não tá fácil, não... É... Porque não pode dirigir... E depois que trocou... É... E depois que trocou o presidente... Não... Tá embaçado... Não facilitou a vida de ninguém, não... Não tem que ver... Não facilitou a vida de ninguém, não... Por falar em presidente... Mudou alguma coisa na comunidade... Negócio... Ah, vocês tão vendo algum tipo de deportação... Tá ninguém sendo preso... Polícia fazendo parada... Porque às vezes a gente ouve algumas coisas na internet... Mas tudo mundo que eu procuro... Fala... Ah, Paulo... Eu vi, mas não vi... Vocês já viram alguma coisa por aí? Eu já vi... Vídeo de locais próximos daqui... É... O pessoal aí fazendo as abordagens... E... Prendendo o pessoal... Prendendo mesmo. Quando... Quando... No começo do ano... Quando ele entrou... Aqui ficou meio em pânico aqui... Pelo menos a comunidade brasileira aqui... Tipo... Claro que tem umas pessoas que falam mais groselhas... Mas... A comunidade aqui ficou meio embaçada... Mas depois acalmou... Mas a gente sempre ouve que tem... Como é que fala... Blitz... Deles... Parando... Tem... Eles ficaram mais rígidos... Né... Aqui... Agora... Tá... Não tá fácil não... A gente já... Já ficou sabendo pessoas próximas da gente que foi presa... Por causa que não tinha carteira... Mas ao mesmo tempo... Não tinha carteira... Mas tinha corte... Entendeu? Então me conta algum caso... Não quero saber o nome de ninguém... Porque não interessa... O que que aconteceu com essa pessoa que foi presa... Aí foi pra corte... Ficou na frente do homem da capa preta e falou... O homem falou... Por que você não tirou a carteira de motorista? Porque eu não tenho... Como que é o processo que vocês ouviram dizer? Ah Paulo... O que eu ouvi dizer aí... A gente foi pego pro corte de um tempo atrás... E não... E não foi responder a corte... Não mandou um advogado e tudo... E foi pra... Acho que é pra Atlanta que vai... E de lá... Mandaram descer pro Brasil, cara... Ah... De lá deportou... É... De lá deportou... Vai pra lá e não volta mais não... Porque não foram pra corte? É porque ele estava a riveria, né... Já tinha a gente com mais de... Ele estava pedido, né... Estava pedido, né... Não foi na primeira corte há muitos anos atrás... E no ablitz que foi abordado... No Speed... Né... Que estava acima do Speed... É... Foi pego e foi preso... E essa... E parece que ele tinha drive-lice... Mas não era daqui... Mas tinha... Mas mesmo assim por causa dessa corte... Se veio o corte... E você não foi... Você fica como foragido... Foragido... No aeroporto... Pegam você aonde for... Você não consegue nem sair do país... Por causa... Eu tinha um funcionário... Que eu não sabia... O funcionário trabalhava comigo... Tudo direitinho... O negócio dele era pensão... Pensão... Não... Que ele não foi pra corte... Que ela achou que ia bober... Ele conversou com a mulher... Que acertou... Ele foi pra Venezuela... Que ele ia pra Venezuela... Passear... E ele me ligou de Miami... Falou... Paulo, tô preso... Falei... O que que foi? Cara, tinha uma corte... Que eu não fui... Anos... Anos atrás... E aí ele pediu pra eu mandar o dinheiro lá... Porque ele teve que ir pra corte... Daí ele pagar a fiança... Pra poder ser solto... E ir pra corte de novo... Mas essa pessoa que a gente ouviu falar... Ele foi parado por causa de Speed... Então... Foi acima do Speed... Se você não faz nada errado... Eles não vão te parar... Então... É só andar certinho... Né? Que a gente... Não é fácil... Diminui a chance... Né? Porque alguém sempre pode ver algum cabeça de ovo batendo em você... Aí já... Não que fique impossível... Mas só a chance de ser pego... Na situação... E parar aí... De ser incomodado... E... Ter que responder alguma coisa... É mínima... Né? Mas e outra... A gente não tá em nossa terra... A gente tá em terra estrangeira... Então a gente tem que respeitar... Pra gente ser respeitado... Você já não é uma pessoa daqui... Se você for visto por maus olhos... Você é delinquente... Você anda acima do Speed... Tu não vai pontar o dedo... Falar... E tem que ser... Tem que ser imigrante pra fazer isso... Porque... Querendo ou não... Quem é dono daqui... Quem mora aqui nessa terra aqui... Não tô dizendo... 100%... Mas... O pessoal sabe... Um respeitar o próximo... Respeitar o espaço do próximo... Aqui... Quem é nativo... E quem vem de fora... Acha que a banda toca do jeito que quer... Onde quebra a cara... E eu vejo que esses... Desculpa... Desculpa... Vou te falar... Não é isso mesmo... Já concluí... Então... Então pra gente... Me fala hoje... Pro brasileiro que está pensando... Em começar a vida... Aí na Carolina do Norte... Quais são as dicas... Ou... Que vocês poderiam dar conselho... Digamos assim... Pro irmão que está querendo vir pra cá... Que não conhece ninguém... O que você falou... Tipo... Quanto de dinheiro no mínimo você acha que uma família... Família... Não tô nem falando sozinho... Uma família... Né... Precisa ter... E o que ele deve aprender... O que ele deve fazer antes mesmo de vir... Na tua opinião... Na opinião de vocês... Eu vejo... Eu vejo... Paulo... Eu vou falar... Vou dizer a minha opinião... E a Adriana depois falar dela... É... Eu creio... Eu creio que... A pessoa vindo aí com... Com seis mil dólares aí... Cinco mil dólares... A pessoa consegue iniciar a sua vida... A pessoa se prepara psicologicamente... Porque... Chegar aqui a pessoa... Se for homem... Vai trabalhar duro... Se for mulher... Vai trabalhar demais... E assim... Se a pessoa não trabalhar... A pessoa... Não ganha... Entendeu? A pessoa não vai ter como se manter... E aqui não... Não tem aquele caderno de fiado de boteco não... Que tu falou... Vende pra mim aí... Depois a gente acerta... Não... Aqui tu come... Se você tiver dinheiro... Sabe... E trabalho é outra coisa... É... Você pode ter trabalho hoje... Você pode passar cinco dias sem trabalho... É uma loteria... A pessoa vem trabalhar... A pessoa não se adapta naquele trabalho... A pessoa pula pra outro... Não se adapta... A pessoa pula pra outro... Não se adapta... Porque... Tudo... É... Pesado... Ah... Vou trabalhar na pintura que é leve... Aí tu pega um sol aí de 40 graus na cabeça... Aí durante o dia... Você cai em cima da escada... Morto... E vai lixar, né... O pessoal acha que trabalhar na pintura é pintar... Você começa preparando... Começa preparando... É o pior... Você não pinta... É... Não tem trabalho fácil... Não tem vida fácil... América... Eu já... Quando eu saí do Brasil... Eu já vim preparado pro pior... Eu vim preparado pro pior... Só que eu tinha que tirar minha família daí... Ou seria a América... Ou seria outro lugar... Que Deus me abençoasse... Mas eu ia ter um... Um início... Um ponto de partida... E aqui foi o ponto de partida... Só que eu já vim preparado pro pior... Então... O meu psicológico já sabia que não ia ser fácil... E não foi fácil... E não é fácil até hoje... Só que tem um detalhe... A gente se acostuma... A gente se acostuma a trabalhar 18 horas por dia... Eu trabalhava 3 horas por dia em São Paulo... Trabalho 18 agora... Ô gente... 3 horas por dia também é sacanagem, né? Por quê? Eu estudei, meu irmão... Eu estudei demais... Tá vendo a diferença... De não ser curitulado? Mas é uma vida que vale a pena pra família, brother... É uma vida que vale a pena... Se a pessoa tá disposta... A proporcionar... E assim... Eu acredito que os presentes de Deus... Vêm na frente... Dependendo do que ele plantar... Se ele semeou... Coisas boas... Lá na frente ele vai colher... Agora se... Chegou aqui e não semeou nada... Lá na frente lá... Ele não vai ter nada, né, mim? É assim... Porque... Vai colocar a culpa na América, né? É... Põe culpa na América... E a América fala assim... É uma mãe... Só que aí da mesma forma... Ela te puxa a orelha... Vai te dar vários esculachos... E assim... Você começa aqui... Ganhando... Vou falar um exemplo... Você começa ganhando 70 dólares... Pô... Você melhorou 80 dólares... Na outra semana... Pô... Pulei pra 100 dólares... E assim... Você vai melhorando... Você vai melhorando... Vai mostrando... Que você tá entusiasmado... É aquilo que você quer... Vai melhorando suas diárias... Chega aí... Você tá num patamar... Aí às vezes a pessoa acabou de chegar... Trabalha tão bem... Com aquela vontade... Que ele já não vai ganhar 70... Às vezes chega ganhando 120... Entendeu? Às vezes o cara... Esse aí não vale nem 70... Eu já levei... Às vezes uma pessoa pra trabalhar... Quando chegou lá... A pessoa ficou sentada... Falei... Gente... Eu vou pagar o que pra essa pessoa? Não é? Sentado? Vai pagar o que pra uma pessoa que tá sentada... E que a pessoa tem que trabalhar em pé, gente? Então... E quando a pessoa mostra trabalho... Ela até é disputada aqui... É não... A pessoa que quando... A pessoa agarra... Eu vou falar pra você... É... É legal... Sabe, Paulo... Eu depois de um ano e meio... De um ano e meio... Fico... Falo pra minha esposa... Eu... Eu sou grato... Por tudo... Deus principalmente... Mas hoje... Meu telefone toca... Né... Eu tenho uma casa pra você fazer... Faz pra mim... Eu falo... Pô... Não posso... Eu já tô fazendo uma... Não vai ter como eu fazer hoje... É... Aí... Daqui a pouco... Ó... Tem um serviço pra você fazer ali... Não... Tô de folga amanhã com a família... Desculpa... Não dá... É assim... Quando você... Planta... Você mostra... Que você... Quer crescer... Agora... Quando o seu telefone não toca... Mense... Começa... A se preocupar... É... Graças a Deus, Paulo... Eu não tenho que reclamar daqui não... Sabe, brother... Pra você... Ganhar dinheiro... Eu não ganhei também não... Se eu falo que eu ganhei dinheiro... É mentira... Eu não ganhei dinheiro... Só que... Graças a Deus... Eu proporciono... Eu proporciono uma condição pra minha família... Que... Se eu voltasse hoje pro Brasil... Eu estaria contente... Não com dinheiro no bolso que eu não tenho... Mas de eu poder estar em terra estrangeira... E minha família viver bem... E eu estar na terra de outra pessoa... E falar... Não... Eu venci naquele lugar... Pelo período que eu fiquei... Sou grato... Sou grato... A gente tem uma vida... Confortável... Confortável, Paulo... Qualidade de vida... Você tem aqui... Qualidade de vida... O mínimo, né... É o mínimo... Pra você que é um ser humano... Que você trabalha... Da mesma forma que a gente trabalhava nos aí... Que a gente ralava... Que a gente não tinha... Essa qualidade aí... Não digo qualidade de você ter... Sua casa... Não... De ter um carro... Não... A qualidade de você poder ir... E vir... Eu ir no Walmart agora... Eu deixar meu carro aberto... Esses dias meu carro deu problema no vidro... O vidro ficava aberto... Eu largava aberto... Tudo que eu tivesse no lugar... Não tem problema com nada... Não que aqui... É o mundo do sonho... Coisas ruins acontecem também... Só que é diferente a proporção... Pra gente poder estar com um telefone... Que esses dias eu vi o telefone aí... Que a gente tem hoje... Que no Brasil vale 4 mil... Ô gente... É um telefone... É um pedaço de plástico... E a pessoa aí toma um tiro... Por causa de uma porcaria dessa... Que aqui a gente faz os pacotes aí... De plano de telefonia aí... Os caras dão pra gente esses telefones... Ah... Daqui um ano você vem aqui e pega outro... Coisa boba... Paulo... É... É o que a gente... É o que faz assim... A gente pensar muito assim... Tipo... Ai... Eu quero ir embora... Não só pela qualidade... Mas assim... Por coisas assim... De material... De você falar assim... Poxa... Lá no Brasil eu não vou ter isso... Sabe... E daí quando você olha essas coisas... Você fala... Meu Deus... Deus é bom demais... Mas eu ligo a TV... Você ouve o que daí... Da nossa parte... O que você ouve... Nada que presta... Meu irmão... Verdade... Falei isso num vídeo... Esses dias... Eu falei isso num vídeo... O que você ouve lá que presta... Nada... Cara... Já tocou o presidente de novo agora aí... Que vergonha... Que esculacho... Como que eu vou voltar... Vou levar meu filho pra um lugar desse aí... Que eu não sei como vai ser o futuro dele... Pelo menos eu sei que o meu filho... Aqui... Ele vai poder estudar... Só que é o seguinte... Amanhã depois... Se eu tiver... Deus me abençoar que eu tenho o meu business... Ele que vai tocar... Ele que vai ser frente e sair... Um cara que fala fluente em inglês... Que vai saber... Trabalhar... Porque eu vou ensiná-lo... E não é serviço de pião não... Porque ele não vai precisar pôr a mãe em nada... Ele vai tocar os gás dele aí... Pra pôr a companhia pra andar... Se Deus me abençoar... Se for da vontade dele... Se não for também... Tá bom... Ele tem um projeto maior pra nós... Eu creio... Com certeza... E você, Drica... Se não a gente não vai deixar o... O Robson vai deixar você falar daqui a pouco... Né... Se ele deixar eu falar... Drica... Então... Pra galera que tá vindo... É vir como... Meter na mão... Trabalhando... Dinheiro... E Deus ele foi... E é tão bom na nossa vida... Que ele só deu o melhor pra gente aqui nessa Terra... Se eu falar pra você que a gente passou dificuldade... Eu tô mentindo... Né... Dificuldade... Não... Graças a Deus... Nunca passamos... Nunca... Então a gente vem esperando assim... Tipo... Ai... Eu não vou chegar... Igual... Você lembra que eu falava... Vou chegar... Não vou trabalhar com meus cabelos... Será que eu vou chegar... Vai ter um emprego... Então assim... A pessoa tem que estar preparada pro pior... Entendeu? Não é que vai acontecer isso... Só que assim... Tem que estar preparada... Porque... Às vezes a pessoa vem achando uma coisa e dá de cara com outra... E aí não é aquilo, né... E preparada assim... Tipo... Pra trabalhar no pesado... Principalmente o homem... Porque assim... A faxina é pesada também... Mas a construção... É latada. Aí separam os homens dos meninos aí, né? Aí dá uma... É... Aqui é... É o joio do trigo, né... Que o pessoal fala... E... Paulo... E no inverno... No inverno é fato mesmo, brother... No inverno... Desculpa cortar... Aí neva ou não? Nevou... Dois dias... Duas vezes só... Duas vezes... E eu vou lá pra você... No inverno... Falta trabalho... Com o inverno é assim... Pro homem ficar fraco... E pra limpeza... O bicho pega... E no verão a limpeza cai... E a construção o bicho pega... É o contrário... Cai... Cai bastante trabalho no inverno... É perigoso... É perigoso... Por isso que todo... Quando as pessoas me perguntam... Fala assim... Ai... Que mês que você acha? Eu falo... Vem de março pra frente... Porque aí já tá primavera... Porque quem vem no inverno fica... Corre o risco de não... Não ter trabalho... Esse barulho é eu aqui... Só pra eu saber... Desculpa cortar... Não tem problema... Eu só tô procurando... Eu falei... Será que tem uma coisa acontecendo aqui? Desculpa... Fala... Então no inverno passado... O Robson teve que ir lá pra... Perto de Chicago... Trabalhar... É... Fui pro Missouri... Lá em St. Louis... Que não tinha trabalho aqui não... É... Tava fraco de trabalho aqui... Lá em cima tava frio no norte... Paulo... Brother... Tava frio mesmo... Com força... A gente trabalhando na casa... Botando um... Um piso no chão... Né... Lógico que é piso no chão... Mas fazendo um piso... É... E nessas... Aí... Cara... Eu tinha que sair pra cortar as peças... Lá fora... E voltava dentro da casa... E a casa com o Hiller... Quente... Quando foi a noite que eu fui pro hotel... Eu tava dormindo... Meu nariz tava sangrando... Ah... Seco né... É... Desse negócio de ficar no ambiente quente... Lá fora frio... Mas frio mesmo... Tava quase nevando... Meu irmão... Lá no Missui... Eu fiquei 15 dias lá... Porque aqui faltou trabalho... Então quem vem... Não venha no inverno... Não vem... Vem da primavera pra frente... Porque senão... E vem assim... Com o dinheirinho... O dinheirinho... Igual a gente fala... Pra você pagar um depósito... Aluguel... Primeiro aluguel... Pra comprar um carrinho... E... Assim... Uma reserva... Pra ficar... O Deus Olive Guard... Não arrumar um trabalho... É... Tem que ter... Paulo... É... É diferente aqui... É diferente... E outra... Eu creio... É assim... Falando de Chard... Aqui é bom... Aqui é bom de morar... Eu não tenho que reclamar de nada daqui não... Mas eu creio... Que... Aqui é uma cidade pequena... Tá desenvolvendo... Que teve um furacão... Que passou um... Algum tempo atrás... Que destruiu tudo isso aqui... E agora tá se reconstruindo... Mas tá defasado aqui... Já também... Sabia? Já tá defasado... Porque... Tá vindo muita gente do... Dos hispanos... Tem muito hispano aqui... E é onde... A mão de obra... Fica defasada... Porque cai muito os preços... Entendeu? Mas tem trabalho pra todo mundo... Tem trabalho... Mas acontece isso aí... Ficar defasado os preços... Então a pessoa chega com a ilusão... Que vai ganhar tanto... Chegar aqui é bem menos... Fica até frustrada... A pessoa não pode vir já... Igual esses dias... Meu cunhado... É... Falou que... Trabalhou um rapaz lá com eles... Que já queria... Ai... Tô ganhando pouco... Acabou de chegar... E tipo... A pessoa acabou de chegar... E já quer ganhar milhões já... Não precisa passar nem a vassoura no chão... Quer ganhar quanto... Você passar a vassoura no chão... Eu aprendi... Que se primeiro você chega... Você constrói a sua cama... Que não é fácil... Aí depois você consegue dar uma deitadinha... A galera já chega querendo deitar... Já querendo moleza... Comparar o salário deles com o seu... Não é? É... É igual eu falo pra Adriana... Eu acredito que... Esse meu gás aqui... Sabe... De aguentar assim... Mesmo assim... Essa pauleira... Acho que mais uns dois ou três anos só... Pô... De verdade... Porque exige muito do corpo da gente... Eu falei... Tem que aguentar mais... Não... O quê? Ô, careca... Cara... Não é fácil, men... Eu sei... Eu já... Passei por aí... Já, velho... Não é fácil... Fala pra mim... Não, não é... Não é fácil... Se você não tiver foco... E necessidade... Que nem no teu caso... Você tem família... Se você não tiver uma necessidade de foco... Tu não aguenta... Tu não vaza... Vai embora... Tu pega descendo pro Brasil... Então vai... Pra terminar... Tem alguma coisa... Que eu esqueci... De falar... Ou de perguntar... Que vocês acham importante... Pra galera que tá passeando... Passeando não... Pra galera que tá pensando... Em vir pros Estados Unidos... Ou que já mora aqui nos Estados Unidos... Que vocês acham que... Vou deixar esses... Two cents que a gente fala... Esse conselhinho... Esse negocinho... Alguma coisa que a gente esqueceu? Acho que não... Não... Acho que não... Acho que... A pessoa tem que pensar bem... Direitinho... Igual... Tem um monte de... Tem algumas pessoas que a gente queria que tivesse aqui com a gente... Lá do Brasil... Tipo o irmão do Robson... E aí... A gente fala assim... Poxa... A gente já tá aqui... Vem... A gente tá aqui... E aí... Quando a pessoa vem e não conhece ninguém... É muito mais difícil... Né... Então assim... A pessoa tem que... Igual você falou naquela hora... A pessoa tem que procurar comunidade... Tem que vir na humildade... Né... Não que tipo... Ai... Você vai vir igual um cachorrinho... Não... Humildade... Porque é tipo começar do zero... Entendeu? Igual no outro vídeo também... Que a gente falou... América é de... Pra todos... Mas... Nem todos são pra América... Com certeza... Com certeza... O que eu acredito que... Foi bom pra mim... Às vezes não vai ser bom... Pra um próximo... Que nem eu... Eu mesmo já... Já vi... Né... Já assisti isso aí... E a pessoa fala... Não... Não dá... Não dá... Tem coisa que vocês fazem aqui que... Eu não aguento... É verdade... Eu falo que eu... Tipo assim... Pra eu ir embora... Eu já pensei embora... Igual eu já falei... Mas hoje eu não penso mais... E pra eu sair daqui é só se Deus me mandar mesmo... Porque... Graças a Deus... Meu pai e minha mãe podem ir... Podem voltar... Sábado minha mãe chega... E daí... É... Então assim... Isso me tranquiliza bastante... Mas assim... Pra mim ir embora daqui desse país... Assim... A gente só pensa no nosso filho... Né... Quando eu falar... Ai... Mas é só se Deus... Deus quiser mesmo... Não quer não... Uma coisa que o Robson falou... Galera... Que é verdade... Né... A gente fala assim... Os Estados Unidos são pra todo mundo... Não é pra todos os Estados Unidos... Não é... Não tá falando tipo de arrogância... O que ele quer dizer é... Você tem que conhecer os seus limites... Não tem nada de errado... Se você não aguenta... Cara que não aguenta... Não tem nada... Ninguém tá falando que você é menos homem... Ou mais homem... Porque você aguenta... Ou você é menos homem... Porque você não aguenta... Porque você tem que conhecer os seus limites... Porque senão tu não vai vencer... Tu vai trazer a tua família pra sofrer... Divorciar... Acabar... Uma coisa que era pra ser bacana... Acaba virando um inferno... É verdade... Comerça os seus limites... As madames por aí... Lembre-se que se você quiser vir pra cá... Tu vai ter que descer do salto alto... Final de semana... Você coloca o teu saltinho... E vai passear... Vai no restaurante... Que você não pode ir no Brasil... Vai comer um negocinho... Vai passear... Vai pra praia... Vai pra onde você quiser... Que tu vai fazer o doleta... Mas enquanto você estiver trabalhando... Desce do salto alto... Põe o pano na cabeça... Pega uma coisa pra esfregar... Uma bucha... Que tu vai lavar muito banheiro... Se quiser fazer alguma coisa por aqui... Vamos lá... Então vamos terminar... Vamos terminar... Bora... Muitíssimo obrigado por vocês dois... Muitíssimo obrigado de coração... Fico muito feliz... Saber que vocês três... Tanto vocês dois... Quanto o Pedrinho... Estão indo bem... Estão gostando... Estão na luta... Continua com essa humildade... Com esse jeito tão simples de ser... Mas sempre focado... Sempre pensando em ajudar o próximo... Se não pode ajudar... Pelo menos não atrapalha... Que já é uma ajuda... Tem gente que parece que quer passar a perna nos outros... E eu tenho certeza... Certeza absoluta... Que vocês não vão embora tão cedo... Entendeu... Continua... Igual o Jesus... Eu acho que você tem muito mais do que dois anos de gás ainda... Viu Robson... Muito mais... Está muito forte... A mulher... Ela sabe o que eu quero... Eu quero pelo menos... Poder trabalhar assim... Vou falar para você... Umas 10 horas por dia... É o suficiente... Meu irmão... Pelo menos... Você quer dar uma diminuída... Ó... Ouviu o que ele falou... Ele quer dar uma diminuída... Para umas 10 horas por dia... Já vai estar feliz... Demais... Demais... Então é assim... Galera... Beijão... Obrigado por vocês... A senhora assistindo... Não se esqueça de compartilhar esse vídeo... Vídeo bem bacana... Com informações legais... Com um casal super top... E simpático... E a gente vai se falando... Deixa eu apertar um botão... Porque eu estou apertando um botão diferente aqui... Beijo... Fiquem com Deus galera... Tchau tchau... Tchau tchau... Um abraço meu irmão... Tchau tchau... 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 Tchau tchau...